Fazendo a letra E em vários estilos, começando pela tag. Agora como fica no picho, bastante polêmico, mas tá aí. E agora no grafite, já faço a carcaça como sempre. E se você curtiu esse formato de vídeo, me avise que eu posso fazer outros. Finalizando aí, já faço aquele degradêzinho com azul e branco.